Olá, olá, seja bem-vindo. Hoje é quinta-feira novamente, quinta-feira é dia de dica aqui no nosso canal no YouTube. E a minha dica de hoje é para você que está criando o seu negócio online, você que quer criar um negócio online. Crie também o seu modelo de negócios online. O modelo de negócio descreve a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização. E quem nos diz isso é o Osterwalda, que é o criador do modelo de negócio Canvas. Aquele modelo com os nove blocos que descrevem o seu produto, ok? O seu produto, o seu serviço, a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte da sua organização, ou seja, por parte da sua empresa. Se você já está inscrito no curso Negócios Online em Estilo de Vida, então durante essa semana você justamente se debruçou na criação do seu modelo de negócio, não é? Nós vimos os diferentes modelos de negócio online e nós criamos um modelo, um modelo para o seu negócio online, o seu modelo de negócio online. Mas mesmo que você não esteja inscrito no curso, eu quero mostrar para você como você vai criar o seu modelo de negócios online usando uma ferramenta gratuita, uma ferramenta gratuita do Sebrae, que você vai poder usar o link para entrar no site. Eu vou deixar aqui para você, basta entrar na verdade em sebraecanvas.com e você vai poder então criar o seu modelo de negócios online, vai poder inclusive compartilhar esse modelo de negócios com outras pessoas, receber um feedback de outras pessoas. Veja bem, você pode baixar isso aqui também no seu smartphone, no seu tablet, mas nós vamos usar simplesmente a versão online aqui, ok? Bom, então entrando no site você vai criar a sua conta, se você ainda não tem, ou entrar. Veja, é super fácil de fazer, você pode criar a sua conta ou você pode entrar com a sua conta do Facebook, por exemplo. E a partir desse momento você vai poder encontrar os seus canvas, não é mesmo? Mas você também vai poder aqui visitar outros modelos de negócio, descobrir outros modelos de negócios, outras pessoas que estão também criando os seus modelos. E você vai poder então deixar o seu feedback, você vai poder aprender com outras pessoas, ver como o negócio de outras pessoas também funciona, ok? Eu tenho aqui o meu modelo de negócio, eu expliquei a fundo para os alunos do curso esse modelo de negócio, nós trabalhamos esse modelo de negócio juntos. E se você quiser criar o seu modelo de negócio, basta criar em, clicar em novo canvas, você vai dar um título para o seu canvas e você vai poder então aqui organizar, não é? Você vai criar o seu modelo de negócio online, para entrar um post-it, você vai precisar simplesmente clicar em adicionar um post-it, você escolhe a cor do seu post-it, você escreve qual é a sua proposta de valor e adicionar. Uma das grandes propostas de valor do meu negócio são cursos online de qualidade para todos, a preços acessíveis. Este, esta é uma das grandes, não é? Este é um dos grandes valores do meu negócio e é isso que eu quero trazer para as pessoas. Mas você vai criar aqui, não é? Você tem todos os nove blocos aqui e você vai poder criar então o seu modelo de negócios e vai poder compartilhar com outras pessoas. Você vai poder dizer, por exemplo, se você quer que esse seu modelo fique público, ou seja, visível para outras pessoas dentro da plataforma, ou se você quer que ele fique em modo privado, só para você e para as pessoas com quem você quiser dividir, não é? Então, privado, veja bem, ele vai ficar ali, não é? E se você quiser compartilhar, por exemplo, basta clicar em compartilhar, escolher qual rede social ou mesmo enviar por e-mail e você já vai poder convidar outras pessoas para conhecer o seu modelo de negócios, para opinar, para ajudar você a transformar esse modelo em um modelo que combine com você, com os seus valores e também com as necessidades do seu público-alvo, ou seja, do seu segmento de mercado. Como eu já falei, o meu canvas está aqui, você pode também consultar, não é? Basta entrar, você vai ver aqui o meu canvas, completo com todas as minhas, não é? Com a minha proposta de valor aqui escrita em todos os detalhes, os meus parceiros, como eu faço a relação com os meus clientes, tudo está escrito aqui. E se você quiser, você também vai poder opinar, você vai poder deixar também o seu feedback aqui e colaborar para que o meu negócio se torne ainda mais interessante. Mas é claro, o objetivo, o seu objetivo principal deve ser criar o seu modelo de negócios e não vir necessariamente dar pitaco no meu. Se você tem alguma coisa legal para falar, por favor, me diga, me dê uma dica. Mas crie agora o seu modelo de negócios. Esse modelo de negócios não é necessariamente definitivo, você não vai ter para sempre esse modelo de negócios. Mas você precisa sim começar de algum lugar. E a melhor maneira de começar é saber exatamente o que você quer fazer, o que você precisa para desenvolver essas suas atividades. Qual é o seu segmento de mercado, quem são as pessoas que você quer atingir, como você vai se relacionar com essas pessoas, como você vai distribuir o seu produto, como você vai gerar renda para o seu negócio, o que você precisa, não é? O que você precisa investir para começar esse negócio e assim por diante. Na verdade, existe até uma explicação completa aqui dentro do site do Sebrae para ajudar você a preencher o seu canvas. Mas é claro, se o seu objetivo é criar um negócio online, um negócio com propósito, Então, eu vou convidar você para se juntar a nós, ao nosso grupo de empreendedores que está justamente trabalhando na criação do seu negócio. Um negócio rentável, sim, um negócio com propósito e um negócio que vai ser construído nos próximos meses, onde nós vamos construir esse negócio juntos. Se você quer fazer parte desse time, então venha, nós já somos 124 pessoas inscritas, não é mesmo? Se você quiser aproveitar, aproveite, porque essa promoção é por tempo limitado. Mas agora, como eu já falei, se você quer participar do curso ou não, o mais importante, se você quer criar um negócio digital, então você precisa criar o seu modelo de negócios. Assista também os outros vídeos que estão disponíveis aqui, você vai ter, se você está chegando agora, não é? Assim, você vai ter uma visão, uma melhor visão do que nós estamos falando até agora aqui na criação do nosso negócio e você vai poder, sim, dar os seus primeiros passos na criação do seu negócio online, ok? Bom, então, se você gostou desse vídeo, deixe também o seu comentário, você pode deixar aqui o link para o seu modelo de negócios também, assim, a gente vai poder olhar, você pode compartilhar com a gente, vai ser um prazer saber o que você está falando, o que você está criando, ok? Mas também assine, assine o canal, assim você não perde mais nenhuma novidade. Todas as terças e todas as quintas tem um vídeo novo por aqui. Então, até o próximo vídeo! Tchau!